O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Policiamento do Cotã e do Getã conseguiu, juntamente com o policiamento do Ronda do Quarteirão, efetuar a prisão de dois elementos, acusados da prática de um assalto no centro de Sobral, na Sobral Informática, da Idelfons Cavalcante. É a segunda vez que essa loja é assaltada em menos de uma semana. Ok, deixa eu conversar com o proprietário. Tchãozinho, como foi lá o assalto? Conta pra gente. Fala também da recuperação dos objetos do trabalho da Polícia Militar. Bom, na segunda-feira da semana passada, dia 18, eles tinham efetuado o assalto. Eles chegaram lá de capacete, não tiraram o capacete da cabeça, um de capacete rosa, o outro de capacete preto. E entraram, anunciaram o assalto, retiraram o caixa. Enquanto um retirava o caixa, o outro recolhia um notebook, vários aparelhos celulares, câmera digital e alguns outros equipamentos de informática. Isso totalizado num prejuízo de R$ 7.800. Isso é uma ação de dois minutos, mas as câmeras registraram. O assalto da semana passada? Foi, registrado em seis câmeras da loja. Então eles efetuaram o assalto, levaram, foram embora. A gente, lógico, a gente ligou para o CIOPS, o CIOPS acionou o policiamento, foi feito várias diligências, mas sem resultado. Porque a suspeita que tinha, o rapaz que era o suspeito de comandar o assalto, não se encontrava nos locais de procura. Então, o que acontece? A gente conseguiu, com muita dificuldade, pegar a placa através do sistema de câmera e conseguimos o endereço e o registro da moto, certo? Ao conseguir o endereço, a gente esperou que eles viessem de novo. Acho que eles gostaram, né? Primeira vez. Então hoje, assim que eles efetuaram o assalto, a gente ligou novamente para o CIOPS, foi acionado o Getan e o Cotan, o Honda e o Melo, ao chegar lá com a viatura do Cotan e o pessoal do Getan, a gente entregou para eles o que a gente tinha, que no caso era o endereço da placa da moto, onde eles foram bater. Quando chegaram lá nessa rua, que é a rua Francisco Costa, muito bom salientar, porque mora lá um assaltante, né? A rua Francisco Costa, ali na próxima ponte, que é divisa com o bairro Dom José, com o outro bairro Sumaré. É, bem da verdade, o nome da rua é Francisquinha Frota. Francisquinha Frota e no Google estava como Francisco Costa. Pronto, vamos para frente. É onde mora o assaltante principal. Ao chegar lá, o Melo liga para mim que tinha encontrado, logicamente, que todos os procedimentos legais foram feitos, foi ligado para o CIOPS, foi acionado. E ao chegar lá, o Melo encontra o tal do dito cujo que a moto era registrada, que era o João Lennon. Vamos buscar o outro, o cara está esperando aqui. Bom, nesse momento, a polícia recebe uma informação de que o terceiro elemento foi preso. Vai, tio, acompanha. O dono da loja vai agora com o pessoal do Getan, a informação que o segundo, o segundo elemento, o terceiro elemento, é o terceiro, né? É o terceiro elemento? É o segundo, o terceiro. Mas é o que participou do assalto, o segundo, que participou do assalto. Então são três elementos. É. Aí, a polícia militar está saindo agora. Ronda, melhor dizendo, o Cotã e o Getan. Estamos acompanhando aqui essa matéria ao vivo, sobrar o portal de notícias. Tá aí, ó, o Getan. Ele é o cabo Gerardo Filho. Policiamento do Cotã. Tá aí o Bento, tá aí o Melo. Tá aqui o Avelino. O pessoal está saindo agora para prender o terceiro elemento, o acusado do assalto, pra sobrar a informática. Tá aqui na delegacia regional de Sobral. A polícia militar faz exatamente a prisão de duas pessoas acusadas de assalto em uma loja no centro de Sobral. E conseguiu recuperar vários objetos, uma planta tomada de assalto. Aí você pode observar o policial Melo, mostrando aqui o material que foi recuperado, né? Você vê essa câmera digital aí, ó. São duas câmeras. Nós temos aqui esse notebook também, que foi recuperado por parte da Polícia Militar. Mas esse outro notebook preto aqui. Ok? Esse material será entregue nesse momento para o delegado, que vai fazer todos os procedimentos de flagrante por prática de assalto. Vamos só observar aqui. Moço, dá para você mostrar aqui? Vamos aí, na hora do assalto. Você foi hoje ou não? Não. Não foi esse passado. Vamos lá. Vamos acompanhar aí. Você vê a loja. Você observa aí a loja, né? Vamos só observar aí. No momento da ação. Isso aí é de hoje, né? Não. É de... Não. É o primeiro assalto. Você observa o rapaz que vem de capacete. Olha, ele já vem com revólver em punho, né? São duas funcionárias. O outro fica fora também. São três funcionárias. Na verdade, são três funcionárias. Uma, duas, três. Veja só que essa bolsa aqui está com camisa vermelha, ela simplesmente tenta levantar os braços. E aí o outro assaltante lá fica recuperando os objetos com a maior facilidade. E é importante dizer que essa loja fica no centro de Sobral, na Idelfonsca Valcante. Este assalto aconteceu na semana passada. O Sobral, o portal de notícias, está registrando as imagens que foram gravadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial. Veja só a ação dos elementos. Continua com o capacete, já pegando os objetos. No assalto da semana passada, onde os elementos levaram uma grande quantidade de e-mail, levaram os aparelhos de notebook, telefone celular, câmera digital. Mais ou menos assim, com maior facilidade. Estão saindo agora, levando os objetos. Você observa que as meninas ficam tranquilamente. É isso aí. A polícia militar conseguiu pegar mais dois elementos, é isso, comandante? Porque realmente faltavam mais dois indivíduos, ok? O primeiro assalto eram dois, e esse segundo novamente dois. Só que a diferença é que existia outro indivíduo diferente do segundo, entendeu? Então foi realmente recuperado agora o primeiro do primeiro assalto e o segundo do segundo assalto, ok? Juntamente com os seus respectivos objetos. O primeiro assalto, quem participou, comandante? Participou um deles, que é o John Lennon, juntamente com o Nenê Calango, e o segundo, os dois coincidentemente com o John Lennon e o John Lennon. Como é que foi a prisão deles, comandante? Ok, nós fizemos informações através do sistema de câmera, inclusive tinha a placa do veículo. Então, diante dos dados, nós, o Getan, juntamente com o Portan e viaturas do Honda, do Quarteirão, juntamente com o Serviço de Inteligência, nós procuramos realmente intensificar e localizar os indivíduos. Então, realmente, mais uma vez, nós logramos êxito em prender os indivíduos, juntamente com os seus respectivos objetos. Eles são réu confecos? São réu confecos, inclusive, entregaram os objetos do assalto. Qual a mensagem que fica para a população de Sobral da região que lhe escuta? A mensagem é que nós estamos nas ruas e pronto para servir a sociedade e dar uma resposta à altura. O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.